Ei, ei, vem com nós, as filhas, sai do chão! Ei, ei, quatro paredes, um cubicolor, meu fim do corredor, o tempo, soa das caixinhas, um computador, a nega véia fica em choque, grita onde foi meu erro, um filho sem emprego e um quarto pique voeiro, hoje o Luciano abre a janela, vai entrar a ventilação, nem sem noção, me ajuda esses papel rabiscado do chão, pô mãe, não é rabisco, cê sabe que é minha zima, deixa a sujeira aí, que ela é minha bateria prima, passei sua cabeça e você tá deitado em cima, porque tá usando na cabeça, na minha meia final, eu não vou falar mais nada, vou deixar acontecer, até quando inseto aqui nesse quarto aparecer, tá bom, faça a porta e me deixa no escuro, curtindo o quê? Vem com nós, vem com nós, vem com a nós, vem com a quarta, quartinho obscuro, deixa eu curtir a vibe do quartinho obscuro, quá, 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 quartinho obscuro, deixa eu curtir a vibe do quartinho obscuro, Vem com a quarta, quartinho obscuro, deixa eu curtir a vibe do quartinho obscuro, quá, 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 quartinho obscuro, deixa eu curtir a vibe do quartinho obscuro. E não cê tem coragem de arrastar a mina aqui Nesse lugar sua namorada é da sua cara, vai rir Da nada a paz, já sabe com ela, não tem intenção Dou a certeza, vou ser que ninguém vai prestar atenção Vai ter puxou a quem pra ser nessa pegada Nunca fiz esses atos de tamanha cagada Porque essas bota tem que ficar aqui na porta jogada É fácil acessar seu pé, se a campainha for toque Dorme pra caralho, olha a graça, só os pato da tarde Embate na pulmeta, lá fora o sol até arte Sua van, tem tudo bem, no modernizado Só falta um frigo, o botão fica bem adaptado Pobzim, relaxa tio, só não tem arvore Precisa, tem caô, meu quartinho, meu, 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 meu Quá, 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 quartinho obscuro Deixa eu curtir a vibe do quartinho obscuro Quá, 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 quartinho obscuro Deixa eu curtir a vibe do quartinho obscuro Quá, 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 quartinho obscuro Deixa eu curtir a vibe do quartinho obscuro Quá, 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 quartinho obscuro Deixa eu curtir a vibe do quartinho obscuro É nóis, família Quá, 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 quá